Vambora, vambora, peito de pé direito, esquerdo, passa por detrás e vai buscar outro Só dentro do círculo Vambora Vai fazendo um trotinho um pouquinho mais rápido já, já começa a ir acelerando Já vamos mudando a respiração Só de chapa agora Bordo interno Vambora Faz o movimento, passa por detrás e vai buscar outro Direita, esquerda, passa por detrás e busca outro Vambora Faz bem o fundamento, dominou, passou Domina, passa, domina, passa Passa por detrás e vai buscar outro E aí vamos, só dentro do círculo Tá mais congestionado o meio, vai, rapidinho Rápido Tocou, levanta a cabeça e vai buscar outro Rapidinho Vambora, 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 vambora Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Vê como é que faz, tá congestionado o meio E agora? Vambora, vambora, vambora Segue Tocou, saiu Tocou, saiu Tocou, saiu